Fala galera, olá a todos, eu sou o Franseto, estamos começando mais um vídeo e chegamos aqui no castelo o próximo chefe, Ana a piranha do castelo, teoricamente aqui é uma fase bem legalzinha eu costumo fazer umas coisinhas aqui que dão muito certo beleza? isso vai nos ajudar muito, beleza? só fazer uma coisinha aqui beleza isso aqui faz muita diferença ai virou só? cara, eu só costumo fazer isso quando tem um negócio desse em cima e perto e o caminho mais real é... nossa gente, essa coisa eu cheguei comigo mesmo que eu acreditava que eu consegui fazer isso ó, novamente e a princípio nós vamos por aqui, beleza? já que você quer ir em definitivo já começa indo por aqui, beleza? então, vamos... e como eu falei, né? já tem pra voltar tá? e faça isso logo aqui então vamos resolver isso aqui não tem nada, beleza? aqui é pra pegar a chave, beleza? esse era o objetivo caso você tenha dúvidas caso você tenha dúvidas, né? o que que iria te acontecer? de repente você pegou o caminho errado você foi pelo outro lado, né? aqui é só uma boa pistola então vamos ver se você pegou o caminho errado tem uma forma de saber se você está na direção certa ou não ou não não beleza O que que é que é que é o cheiro que eu estou fazendo aqui? se você chegar aqui, você iria precisar de uma chave e é isso, então você iria entender que você está no caminho errado é isso isso é uma partida meio chata não gosto... Dessa dependência que você precisa dele pra chegar até alguns locais. Olha, é uma vida, beleza? Para quem tiver interesse. Eu não vou pegar ele, porque eu sei que é um inferno. E quando tenho que pegar esse cara aqui... Aqui, mais uma chance de pegar um tempinho, caso você não conseguisse ainda uns limitar. Aqui, é a melhor chance. Ali eu aceitei um morcego, tá gente? Antes que me perguntem. Foi só isso que eu fiz. Beleza. Não sei. Aqui é só tempo, eu acho. É isso, só tempo. Então, se você não conseguir pegar os dois inimigos do tempo, não se preocupe. Beleza. Beleza. Esse cara atrapalha a batalha. Esse é outro que atrapalha demais. Tô sem nada, né? Como vocês devem saber. E aqui é só partir. E aqui é só partir. Só partir com adeus. Tô sem nada. Tchau. 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 Ali, caiu ali a morte. Mais um save, né? Não. Vejamos, ainda estamos em 14. Vejamos ver se consigo pegar. Tem alguma coisa, não estou entendendo direito. Tem alguma subida, diremos que sem volta. Tem alguma coisa, não estou entendendo direito. Tem alguma coisa, não estou entendendo. Tem algumas moedas. Oxe! Beleza, com isso, 18, ainda faltam 2 Não Deixa eu não fazer isso aqui, já para adiantar, beleza? 2 3 4 5 6 Só mais um E com vocês, a última chance de ganhar um tempo, é chegar o último chefe Esse é o último chefe e a gente teve uma dificuldade absurda para jogar contra ele Espero que eu faça mico aqui Nem que demore, mas pelo menos para conseguir 30 segundos, senão foi perca de tempo esse vídeo É sério, definitivamente o chefe que eu tenho mais dificuldade é ele Os outros para mim, e o pause né? Beleza, mas esse daqui, só ele no seu pause Já fica ridículo Vamos lá 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 Com a apresentação Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Valeu a todos e até a próxima Falou Vamos lá Vamos lá